Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 29 de setembro, festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária, nesse dia em que encerramos a Quaresma de São Miguel. Você que me acompanhou aqui nas homilias, nas missas e também nos acompanhou com o nosso vídeo diário da Quaresma de São Miguel. Hoje é um dia muito especial. A gente transmite a nossa missa às seis da manhã. O padre vai fazer a benção das imagens, estampas de São Miguel Arcanjo, tá bom? E vamos consagrar, então, na missa, né, das seis da manhã, todo esse período, né, todo esse tempo de Quaresma de São Miguel. E com certeza Deus vai saber honrar sua fé e eu quero pedir a você, na tela tem o nosso e-mail para testemunho, mande o seu testemunho, testemunho.com.br, tá bom? E ainda antes da homilia, lembrando a você que a gente encerra hoje, então, o nosso diário espiritual que está lá no site do padre, desse tempo, Quaresma de São Miguel. Mas ele continua, todo mês a gente tem um diário espiritual, fique atento, você que é membro do site, tá bom? Quando entrar outubro, entra lá o diário espiritual do mês de outubro, tá bom? Então, uma alegria a gente estar juntos, né, nesse dia também, celebrando tudo isso, tá certo? O padre tem uma música dos arcanjos que a gente usa antes das missas, tem usado nas preces também, e vai estar aqui na descrição do vídeo, ou você coloca assim, Padre Mário, oração dos arcanjos. É a música com uma tela só de fundo para você conhecer e ter aí com você, porque muita gente tem pedido, tá bom? E eu acho que vai te ajudar a rezar também. Vamos ao evangelho de hoje, hoje a igreja proclama para nós, o evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 47 a 51, diz assim, Naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja proclama esse evangelho, hoje, nessa festa dos arcanjos, sobretudo para nos deixar claro a realidade, a existência dos anjos de Deus. São espíritos que Deus criou, que o contemplam face a face, mas que estão a serviço de Deus em relação ao ser humano e à igreja e que existem para nos proteger, para nos abençoar e para trazer de Deus a nós bênçãos e graças. São os nove coros angélicos. Eu tenho aqui no YouTube um Rosário de São Miguel. O que é o Rosário de São Miguel? Na verdade é uma invocação aos nove coros angélicos. Os serafins, os querubins, os tronos, as potestades, os anjos, os arcanjos. Veja, mas não é um rosário, se chama Rosário de São Miguel, mas é um Pai Nosso, três Avemarias, e junto com São Miguel, invocarmos uma graça própria para cada um dos coros angélicais, que tem uma função, que ministram algo ao ser humano. É só você digitar aí no YouTube, Padre Mário, Rosário de São Miguel. E aí, então, junto com São Miguel, um Pai Nosso, três Avemarias, e uma invocação a cada um desses nove coros angélicais, para a gente extrair todas as graças e bênçãos na nossa vida dessa realidade, o mundo angélico, os anjos, existem, estão a serviço de Deus e a nosso favor. E aí nós vemos aqui, no Evangelho de hoje, Jesus dizendo, olha, vereis o céu aberto e os anjos de Deus. Portanto, os anjos, sim, existem, não é só uma figura de linguagem catequética. Não, eles existem. Vereis o céu aberto um dia, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E Jesus aqui está, então, expressando o sonho de Jacó. Está lá em Gênesis 28, do 10 ao 22, no sonho de Jacó, quando Jacó vê o céu aberto e tem uma escada que sai lá de dentro do céu, toca na terra e anjos rodando ao redor, subindo e descendo e rodando ao redor dessa escada. Essa escada é Jesus. Essa escada é Deus que abre o céu e se faz homem. E esse homem, Jesus, é Deus. Portanto, a Ele, na sua encarnação, toda adoração e toda glória, inclusive pelos anjos do céu, né? Então, Jesus faz essa proclamação e essa promessa. A quem? A todos nós, mas aqui pontualmente a Natanael, que também pode ser chamado de Bartolomeu. São Bartolomeu, São Natanael, mesma pessoa. E aí, então, queridos, vamos pensar algo. Na nossa devoção a São Gabriel. Gabriel que significa força de Deus. É o anjo dos anúncios. Força de Deus pelo anúncio, pela força da palavra, né? Gabriel que aparece a Nossa Senhora para fazer o anúncio, a Zacarias para fazer o anúncio do nascimento de João Batista. E ele está lá também no livro de Daniel, né? Capítulo 8, versículo 16, depois no capítulo 9, de 21 a 22. É o anjo Gabriel que está falando com o profeta Daniel, que estava no jejum de Daniel. E lá também nós vamos poder conhecer Miguel. O anjo fala, né? Para Daniel, olha, só tem um chefe que me ajuda no combate, o príncipe Miguel, né? Então, Gabriel falando de Miguel também está lá no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 12, depois versículo 21, depois Daniel 12, 1, né? E São Miguel também que vai aparecer na carta de Judas, capítulo, né? No versículo 9. E também Apocalipse 12, versículo 7, né? Ele também é mencionado no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 1 e 2. Miguel que significa quem como Deus, ninguém como Deus, no combate da fé, no combate contra o mal e na nossa devoção a São Rafael. Rafael é medicina de Deus, Deus cura. E São Rafael vai aparecer, sobretudo, no livro de Tobias, né? No livro de Tobias, a presença de São Rafael. Então, essa é a nossa devoção aos arcanjos, aos anjos. E a gente ainda tem de presente o nosso anjo da guarda, né? O que a gente quer com isso? E nesse grito que foi a quaresma de São Miguel, mais uma vez esse ano, para todos nós, quem como Deus, ninguém como Deus, né? Diante do sono, da madrugada, para rezarmos ou nas penitências que fizemos. Tudo isso, meus irmãos, para que a gente ganhe o reino dos céus. Para que a gente veja a glória de Deus. Jesus prometeu. Você vai ver coisa maior ainda. Porque quem como Deus? Ninguém como Deus. E disse isso, então, a Natanael e Bartolomeu, que é quem? Quando Jesus vê esse homem vindo, ele diz assim, aí vem um israelita de verdade e um homem sem falsidade. Israelita era a religião dele. Israelita de verdade. Cristão de verdade, para nós hoje, né? Católico de verdade. Homem sem falsidade. Um ser humano íntegro, maduro, curado. Então, as nossas devoções é justamente para isso. Para a gente ser um ser humano sem falsidade, sem máscara, sem hipocrisia. Mas para sermos católicos, cristãos, de verdade. E aí, ele fica surpreso, mas de onde o senhor me conhece? E Jesus vê tudo, né? Diz, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi lá debaixo da figueira. A figueira é um símbolo do judaísmo, do templo de Israel, do Israel de Deus, né? Então, a figueira é o símbolo e também era o lugar onde muitos rabis, muitos mestres, os catequistas da época, ensinavam as pessoas debaixo de uma figueira. Figueira é o sinal do templo. Então, estar debaixo da figueira é estar vivendo de acordo com a lei de Deus. Estar debaixo da figueira é estar debaixo dos mandamentos de Deus, né? Olha que lindo isso. E é bonito essa frase que, pelo menos, me chama a atenção. Antes que Filipe te chamasse. Interessante isso. Como a gente vai para Deus porque um Filipe chamou, porque uma mãe convidou, um amigo colocou o vídeo aí no seu WhatsApp, assiste que você vai gostar. Esse Filipe, como a gente evangeliza um ao outro, precisa ser dócil um ao outro. Olha só, ele só ganhou todo esse elogio e se tornou discípulo de Jesus porque antes de ser dócil a Deus, Natanael foi dócil a alguém. Às vezes a fé não acontece na nossa vida, minha gente, porque nós somos muito ignorantes, muito queixo duro, muito presunçoso, muito arrogante. A gente não escuta ninguém, a gente não dá o braço a torcer para ninguém. Se Natanael não dá o braço a torcer para Filipe, fala, tá bom, Filipe, vou lá com você conhecer esse tal de Jesus, então, para não ficar chato. Você é tão meu amigo, eu vou lá. Ele não tinha vivido essa experiência maravilhosa. Mas veja, israelita de verdade, homem sem falsidade. Nesse caminho de fé, a gente tem que buscar isso, ser cristão de verdade, coerente com a palavra e um ser humano melhor, um ser humano mais parecido com o próprio Jesus. Esse é o fruto, então, das nossas devoções e de tudo aquilo que a gente pede hoje a São Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus, nas nossas lutas, nos nossos combates. A gente pede também a São Gabriel, né, que ele seja o mediador do anúncio do Evangelho, da palavra de Deus, sobretudo para as pessoas que a gente tanto ama, mas não nos escutam. Que São Gabriel coloque alguém lá, né, que evangelize, que anuncie. E a São Rafael, a cura dos enfermos, a cura dos doentes, para que muitos encontrem a medicina de Deus, para os males do corpo e da alma, mas nós, sempre, hoje e sempre, em todos os momentos, podermos ter esse grito de fé. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.